Vamos acelerar um pouquinho o passo, companheira O churrasco já está pronto Traga a faca e a farinha Chega pra cá, rapaziada Que o churrasco é na cozinha Vamos chegando, moçana, pra abandonar a mesa Pra não esfriar a costela Essa vida da cidade, meu bem Para mim não tem valor, meu bem Me lembro da minha terra, meu bem Onde moram, meu amor E é verdade, companheira Meu bem, para o seu consentimento, meu bem Vai ter um churrasco gordo, meu bem Na festa do nosso casamento Vai ter um churrasco gordo, meu bem Na festa do nosso casamento Atenção pessoal, vamos chegando Tranquilamente porque o churrasco já está pronto Com certeza Para finalizar, meu bem, último versinho O churrasco já está pronto Traga a faca e a farinha Cheguem pra cá, rapaziada Que o churrasco é na cozinha Queremos agradecer a parceria de todos Agradecemos você que ficou até esse momento Assistindo o nosso costelão Proza e sanfona Voltamos, domingo que vem Domingo que vem, se Deus quiser Estamos aí de volta Domingo que vem diretamente Está rimação, eventos E não esqueça Para levar esse show Para a sua cidade Para o seu município É bem facinho Liga para nós 3627-0481 Nossas redes sociais Musical Tony Matias Tonymatias.com.br Entra lá e conversa com a gente E o mais importante Nós vamos aonde você chamar Nós estamos indo Basta ter uma internet top Assim como essa de hoje Com certeza, é isso aí Vamos junto então Próximo domingo Costela, Proza e Sanfona Pelo canal 15.1 E pelas nossas redes sociais E até domingo que vem Se Deus quiser um abraço Fudorico e Alex a todos E o nosso programa está terminando Ficamos por aqui Mais ou menos assim Nosso programa está terminando Ó, bela tchau, bela tchau, bela tchau Nosso programa está terminando E nós voltamos domingo que vem É verdade, que grata Nosso programa está terminando Ó, bela tchau, bela tchau, bela tchau Tchau, tchau, tchau Nosso programa está terminando E nós voltamos domingo que vem Valeu! Um ótimo domingo a todos, gente Bom almoço E até domingo que vem Tchau, tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí O que é isso?